Saudoso Barreirito, o meu irmãozinho que Deus já levou, hoje tá cantando no andar de cima, cantando pra Deus, né? Vamos lá, vamos prestar uma homenagem a ele que tá fazendo nesse mês, 5 anos que ele faleceu, vamos prestar uma homenagem a ele cantando Onde Estão Os Meus Passos? Vamos lá! Ô Barreirito, você deixou tanta saudade em nossos corações, mas aonde quer que você esteja, Esta homenagem é pra você Viver, era o que eu mais sabia, eu brincava, eu corria, pelos palcos da vida Andei pra cumprir meu destino E voltei a ser finito Não encontro saída Mas eu posso ouvir e sentir os meus passos Com eles Foram minhas vontades Minha paz, liberdade E eu fiquei aqui Meus passos Meus passos Onde estão os meus passos Que esqueceram Que esqueceram meu corpo Que é levado nos braços Meu Deus O pedido eu queria fazer Se um dia o Senhor me atender Devolva meus passos Eu sei Eu sei Que o caminho é cumprido Tenho tantos amigos Que a fé me eleva Meus pés Se afastaram Se afastaram do chão Mas o meu coração Segue andando Essa terra Se afastaram Tudo gostoso EM